Outra coisa que não está funcionando dela galera, é a luz do painel certo, que é essa daqui, essa do pisca está funcionando, esse laranja serve tanto para o pisca direito quanto esquerdo, certo? E esse aqui é como vocês sabem do relé, aí esse aqui, azul escuro é o positivo do farol alto, esse aqui é o negativo, então quando bota farol alto, aí ele manda um positivo aqui e aqui tem um negativo, esse aqui é do painel, para ligar o painel, o marrom é positivo e o verde é o negativo, vamos ver porque ele não está funcionando aqui né galera, queimada, lampinha queimada aí galera, deixa eu tirar aqui para vocês verem, deixa eu ver se consigo tirar ela aqui, vou mostrar, não dá para ver galera, mas está queimada, está queimada galera, por isso que não estava funcionando, então hoje é o dia da revisão elétrica geral aqui galera, a desmontei o queda de fio aqui, está um cabaré essa ligação, está um cabaré da bexiga, o certo mesmo aqui é uma afiação nova, mas eu não vou fazer isso não, ela vai com essa daí mesmo, vou arremendando aí do jeito que der, beleza galera, é isso aí, é luta, isso aqui para quem gosta, isso aqui é um passatempo na terapia galera, para quem não gosta, não se meta não, que dá errado, você fazendo aqui do que você gosta é bom, então eu gosto de fazer essa revisão, me sinto bem, me sinto à vontade, acalmaria, entendeu, que dá, relaxa e tudo, valeu, vamos continuar aí galera, bom galera, a revisão elétrica aqui continua ainda, certo, mas eu acho que agora eu vou dar uma parada galera, vou na rua comprar a lâmpada do painel, para acender o painel, estou com vontade de botar um led vermelho, para ficar um negócio mais esterilizado, e comprar logo a chave de luz, que ela está com a chave de luz ligada direto no farol alto, então aproveita que está com o embalo galera, não adianta, você está, faz agora fecha, depois abrir de novo para, não adianta, entendeu, então eu vou comprar logo a chave de luz, e vou colocar logo nela, colocar uma lâmpada do painel de led, para poder ficar mais luminoso, mais esterilizado ali o painel, não vou colocar mais direto da corrente alternada, vou botar da contínua, porque senão o led não vai aguentar, então vou botar da corrente contínua, fazer essa ligação aí, entendeu galera, valeu, acompanha aí que vai ter mais, vou ter uma ação do vídeo, o arregaço está feio hoje aqui galera, mas tem que ser assim, tem que botar para gerar aqui, porque aqui ó, fiz a ligação tudo direto, não sei se dá para vocês verem, liguei tudo direto aqui galera, aqui embaixo no conector, tirei o conector fora e liguei tudo direto, a fiação como eu disse está muito bagunçada, não adianta a gente ficar, querendo inventar moda aqui não, aqui é tudo, tem que ser tudo direto, bem apertado, aperta com alicate, insola, vou comprar fita isolante também agora, então, se liga aí que daqui a pouco eu volto, eu vou na rua, valeu? Então pessoal, fui lá na rua, comprei a chave de luz, para colocar ali, que a chave de luz lá não presta, e eu escolhi a da 99, por que galera? Eu vou explicar para vocês por que eu escolhi a da 99, porque ó, como vocês veem, essa aqui ó, a dela mesmo, ela não tem esse botão aqui em cima, certo? Então isso aqui, esse botão aqui é muito importante, no caso de viajar para longe, é uma questão da emergência, o que eu quero dizer com isso, porque aqui, a moto estiver funcionando, não tem como você desligar o farol, se a moto estiver funcionando, o farol vai estar ligado, e às vezes você pode estar numa situação de emergência, precisar fugir por algum motivo, sei lá, tudo pode acontecer, né galera? Você sabe que a gente está sujeito a tudo, então no caso de você precisar fugir, você pode manter a moto funcionando, ligada, desligar o farol aqui, ó, parar num canto encostado, deixar a moto funcionando para não perder tempo, e vim aqui, ó, vim aqui e fazer isso aqui, ó, no farol, certo? Desligar, e a moto funcionando, e o farol vai estar desligado, entendeu? Então essa aqui é uma possibilidade, e ali não temos, então eu escolhi a da 99, e aqui eu cortei as conexões tudinho e ligo direto, é o que a gente vai fazer agora, certo? Cortar tudo, ligar tudo, comprei a fita isolante para isolar essas partes, comprei caixa de direção para colocar nela, mas vou levar lá para a oficina para colocar a caixa lá, por causa que aqui eu estou sem graxa, sem a chave de 12 para soltar os parafusos aqui, entendeu? Tem a chave daqui, mas não tem, a daqui tem, mas não tem a 12, então não adianta. Vou botar a chave de luz aqui, isolar tudo direitinho, montar e levar para lá para trocar a caixa de direção lá. E vamos lá, galera, vamos trabalhar, hoje eu estou bem trabalhando nessa moto, mas vai dar certo. Vamos continuar aí, vamos instalar a chave de luz lá. Comprei também, galera, outra coisa foi uma lâmpada de LED para dar uma estilizada no painel, como eu mostrei a vocês, a lâmpada do painel estava queimada, então eu comprei, comprei essa lâmpada aqui, isso aqui vai ter que ligar na corrente contínua, viu galera, vou mostrar para vocês como é que é, para não queimar aí, ela, que ela é LED, se ligar na alternada ela vai queimar, tem que ligar na contínua, então a gente vai ter que fazer essa modificação lá, valeu? Vamos lá, vamos trabalhar. Uma modificação que eu vou fazer aqui, galera, é nesse fio, nesse conector aqui, que é da iluminação do painel, certo? Onde ilumina o velocímetro, esse aqui é alternado também, esse fio marrom, ele é ligado na corrente alternada, como eu vou botar um LED agora, para ficar um negócio mais bacana, então eu vou ter que ligar ele no, só ele, certo? Os demais aqui, vai ficar o do, o do indicador de pisca, o do farol alto, vai ficar tudo no alternado, quando der o sinal lá, é que ele liga, certo? Mas esse aqui eu vou, ou seja, aqui eu não vou mexer em nada, eu só vou mexer no, do lado do velocímetro, na lâmpada que ilumina o painel, certo? Ele aqui galera, é o mesmo fio que ilumina a lanterna traseira, lá atrás, certo? Da moto, é isso aqui, porém, coloquei o aterramento dele aqui já, já estava aterrado todo aqui, já está funcionando no painel, só que o marrom, eu vou jogar ele em uma corrente contínua, para assim que eu virar a chave, eu já ligar o painel, certo? Em vez de ligar o painel, só quando funciona a moto, porque se ligar esse aqui, no fio marrom, normal lá de baixo, que vem aqui, né? Que está aqui, não adianta, ele só vai ligar quando ligar a moto, então eu não quero ele assim, eu quero que, que quando ele, quando ligar a chave, ele já liga aqui, como é, como é LED, que eu vou colocar agora, aí, se eu botar direito na corrente alternada, ele vai queimar, então eu vou pegar esse fio aqui, marrom, só o marrom, só o marrom, eu vou fazer o que com ele aqui, galera? No preto com vermelho, certo? Qualquer um preto com vermelho aqui, que é pós-chave, eu vou ligar ele, então qualquer preto com vermelho, eu vou ligar, esse marrom, para quando eu ligar a moto, a chave, antes de funcionar a moto, já liga o painel, vamos fazer essa ligação aí, Então galera, acabei de fazer a ligação aqui, ó, o fiozinho marrom, galera, lá daquela lâmpada, onde é que eu liguei ele aqui, tá vendo aí, ele tá ligado aí no, o marrom tá ligado no, preto com, vermelho com preto, vermelho com lixa preto, por quê? Porque esse marrom, é o que liga, ele é, é ligado na corrente alternada, alternada, normalmente, para quando você ligar, funcionar, ligar o painel da moto, iluminar, né, a parte do velocímetro ali, só que como eu tenho uma luz de LED, eu não podia ligar direto, do jeito que tava, na alternada, senão o LED ia queimar, então o que é que eu fiz? Peguei o marrom, aquele que eu mostrei a vocês, liguei no preto, no vermelho com preto, com lixa preta, que é o pós-chave, só tem energia nesse fio, vermelho com lixa preta, positivo, depois que eu viro a chave da moto, aí quando eu viro a chave, vai mandar um positivo aqui, como já tem um aterramento lá, no painel, ela vai ligar, antes de funcionar a moto, eu vou mostrar a vocês, como é que tá aqui agora, olha aí galera, o painel tá desligado, eu vou ligar a chave, ó, tá vendo que ele ligou, ó, olha aí galera, ó, vou desligar, ó, deixa eu desligar a lantanha, pra você ver melhor, olha aí galera, a aterramento é desligada, agora vamos ligar, ó, ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo, agora eu desligo aqui, aí eu desligo, ligo o neutro e ligo o painel, só ver mais de noite, né, se eu ligasse ela na alternada, só eu ligava aqui, quando eu funcionasse a moto, e também ia queimar o LED, então eu fiz isso, peguei o marrom e joguei, liguei no vermelho, no vermelho, com lixa preta, valeu? E aí